Olá, bom dia! O meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beers e hoje eu vou-vos mostrar o que é que eu trouxe das trocas do Clube dos Clássicos Vivos, do primeiro encontro que houve em Hobbits. Eu vou deixar o link aqui em baixo sobre o post do blog da Cláudia, a Mulher Cama Livros, sobre o encontro e os videozinhos que eu consegui encontrar que andam espalhados aí pela internet também sobre esse dia. Portanto, isto foi organizado pela Cláudia e pela Elisa, que também são as duas pessoas que criaram o Clube do Goodreads, ou o Grupo do Goodreads, que é o Clube dos Clássicos Vivos, em que nós de dois em dois meses votamos e lemos o clássico que foi eleito nessa votação. E este foi o primeiro encontro. Portanto, fomos ao Hobbits, ao Castelo, fomos a um café, a um hotel fantástico que é o The Literary Man e que é o sonho de qualquer leitor, porque está forrada a livros. E pronto, eu não tenho a melhor descrição para tal. E discutimos o clássico que foi lido. Portanto, eu era a única que só li metade do clássico. Portanto, peço desculpa. Mas foi muito giro, foi uma tarde muito bem passada, foi uma boa discussão. O clássico era o Paris é uma festa de Ernest Hemingway. Eu não tenho livro para vos mostrar, porque eu estou a ler em e-book que na biblioteca estava requisitado. E depois tivemos então o Clube, uma pequena... rúbrica, digamos assim, de livros para troca, para já promover a leitura, diminuir o desperdício, a reciclagem e podermos ler assim de uma forma também um bocadinho mais barata, que é sempre bom. E então, eu, como eu expliquei, eu tenho um problema. Eu adoro livros e tenho um problema compulsivo, não é? Porque estava tudo a ler, a ver os livros e eu estava a metê-los assim para a minha beirinha, porque eu já estava a separá-los. E então, isto, esta bela pilha, foi tudo o que eu trouxe lá das trocas. E eu já vos mostro esta pilha. Mas, assim que eu cheguei, a Mafalda, do canal Outra Mafalda, que eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo também, que é uma querida, ofereceu-me dois livros de banda desenhada do Van Ham. Ele é mais conhecido por uma banda desenhada, que é o 13, sem numeração romana, por acaso. Mas estas são os mestres cervejeiros. E fala sobre o Charles, 1854, e sobre a Marguerite, 1886, e isto é a história de uma família, que são, como o nome indica, mestres cervejeiros. E, portanto, é as histórias todas que envolvem essa família. É uma BD franco-belga, portanto, tem o traço tradicional dessas BDs. Tem muita cor. E fala sobre cerveja, portanto, melhor do que isso não há. E, mais uma vez, obrigada, Mafalda. Adorei. Eu ainda não tinha este, e adequa-se perfeitamente ao canal Books and Beers. Depois das trocas, portanto, vocês, como estão a ver, temos aqui a pilha, não é? E vamos começar. Eu já não sei de quem é que... de que pessoas é que eu trouxe este livro, portanto, eu vou só mostrá-los. Eu trouxe o Rapaz das Fotografias Eternas, de Edson Ataíde. É o primeiro romance de um dos criativos mais premiados de Portugal. Eu tenho um livro dele, relacionado precisamente com a publicidade, e eu gosto muito. E resolvi experimentar o romance. Portanto, vamos ver. o que é que... se eu vou gostar ou não. Trouxe este, que é o Histórias com 100 Palavras, de Filipe Piteira. Portanto, isto, cada história... Achei a ideia fantástica. Cada história tem, no máximo, 100 palavras. E são... O livro é tudo assim. Portanto, isto são coisas que se dêem muito rápidas. E é um autor português. A edição da Chiade Editora. Portanto, são histórias sobre o homem comum. Depois trouxe este, que é A Mulher do Sari Cor-de-Rosa, de Sampadpal. Peço desculpa. Isto é uma história verídica. Portanto, fala sobre a falta dos direitos das mulheres na Índia. A repressão. Todos os horrores que elas sofrem apenas por serem mulheres. É uma leitura também muito interessante e que eu já estava curiosa já há uns tempos. Trouxe um bilhete só de ida de Didier von Cavalier. É um romance. Eu sei. Eu não gosto de romances. É verdade. Mas isto fala sobre ciganos e cultura marroquina. Portanto, achei que ia ser uma leitura interessante. Trouxe também este, que confesso que trouxe um bocado mais pela capa, que é o Clube Arcanum, mas com uma conspiração tão horrenda que só os maiores mentes do mundo a conseguem enfrentar. Thomas Wheeler. E a capa até é assim. Estão a ver? Estão a ver? É fantástico. Isto é uma edição da Saída de Emergência. É um thriller. Fala, mistura, fatos históricos com fantasia. E então, eu achei que ia ser mesmo aquele tipo de leituras que eu ia gostar. Depois trouxe este, que já percebi que a capa é metapolémica. Diz um homem perfeito, o perfeito monstro, O Segredo do Escritor de Liz Nugent. Um thriller magistral com uma estrutura surpreendente. Então, eu perguntei assim. Isto aqui atrás diz que é uma obra de leitura compulsiva escrita por uma nova artifício da tensão psicológica. Eu perguntei. Isto tem mesmo tensão psicológica? Ao que me responderam, é... Portanto, vamos ver o que é que sai daqui. Parece que houve muito hype à volta deste livro. Eu não dei pela saída deste livro. É uma edição da Marcador. Confesso que não dei por ele. E... E estou bastante curiosa porque... Aliás, fala... Tem aqui umas keywords. Portanto, tensão psicológica, sociopata. E depois diz que é na tradição de Barbara Vine e de Patricia Highsmith, que são duas autoras que eu até gosto bastante. Vamos ver se... Eu lhe acho piada ou não. E depois, mais porque ninguém queria trazer este. Não que eu seja particularmente fã do Diogo Amaral. Eu sei que ele aparece nas teléfonas de televisão, mas eu nem sequer dou muita atenção a isso. E acho que ela também há de ser uma atriz. Portanto, isto é Diogo Amaral e Vera Kolodzic. Nós por aí. Diário de uma viagem ao outro lado do mundo. Eu trouxe porque isto fala de viagens e tem fotos e tem fotografia. E eu adoro fotografia. E eu adoro ver outros sítios e outras viagens. Portanto, foi... foi fantástico. Portanto, eu não contei os livros que eu levei para casa. Eu sei que aqueles que não foram para as trocas eu deixei espalhados nas muralhas de Óbidos. Portanto, um dia se vocês forem a Óbidos e por acaso virem... Se entretanto não chover e se por acaso virem livros espalhados nas muralhas, talvez um deles seja o meu. Porque eles foram ficando lá. Porque eu já trazia este peso todo na mala e eu já tinha a propósito eu já tinha levado uma mala grande, já a pensar nisto. Mas eu trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete livros. Isto é um abuso. Mas pronto. Isto é o bug haul do Clube das Trocas do Clube dos Clássicos Vivos mais uma oferta da Mafalda. E... Digam-me se eu ler algum destes livros se gostam se estão curiosos por ler algum. Espero ver-vos no próximo encontro do Clube dos Clássicos Vivos se gostarem de ler clássicos. Partilhem o vídeo e façam like e inscrevam-se no Clube dos Clássicos Vivos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E... Vemo-nos na próxima. Até ao próximo bug haul. Tchau!